Poema da Vitória Régia Na alma linda guerreira, índia tupi-guarani, sonhava a vida inteira ir ao encontro de Jaci. E a deusa lua, quando a noite surgia, enchia as tábuas de luz e as índias de alegria. Beijava sempre as índias, as mais belas da aldeia, e sua luz refletia nos lagos e na areia. Oculta atrás das montanhas, as índias iam vê-la, eram ali transformadas, uma por uma em estrela. Ficavam todas tão lindas, brilhando no firmamento, que elas todas queriam viver aqueles momentos. Nayá, a virgem guerreira, vivia sempre a sonhar com o dia em que Jaci viesse a lhe encontrar. E esse encontro, então, mal podia esperar, queria virar estrela e a tribo iluminar. À noite, a bela guerreira, cavalgava sem parar, subia até as montanhas, por Jaci a procurar. E a lua não encontrava, e a dor tomava-lhe o peito, não comia e nem bebia, nem pajé lhe dava jeito. Um dia, a margem do lago parou e foi descansar, então notou que na água a lua estava a brilhar. Uma emoção tão forte, o encontro lhe causou. Nayá se atirou no lago, e no fundo se afogou. A lua, compadecida, com um coração dolente, transformou a bela Índia numa estrela diferente. No céu, estão as estrelas a brilhar no firmamento, mas Nayá brilha nas águas, é puro encantamento. Uma planta muito bela, de linda flor com perfume, faz com que as outras estrelas morram tanto de ciúme. Vitória régia, a planta com flores perfumadas, à noite abrem, são brancas, pela manhã são rosadas.